3x1 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 concreto, de Manaus É, o joguinho tá vivo no jogo ainda. Esse Marcos é uma potência, né patrão? Teria que ser um dos melhores do país, não pelo que ele treina. É, e ele quer vencer, tá batendo direito, tá batendo direito. Jogou, matando e defendendo. Não matou, mas defendeu. É, muito difícil, 3x1, 3x1 com concreto. Partida, praticamente fechado o concreto com 4 bolas, foi lá e fechou a partida. Só vindo pra acreditar, só vindo pra acreditar. Se não, ninguém acredita. Mas errou agora. Deixou, cobrinha. Cobrinha não se entrega não. Cobrinha não se entrega, vamos ver o que ele vai fazer agora. Errou, cobrinha. Sentiu. Partido que o concreto fechou, errou uma bola dessa que ele não erra. Normalmente ele não erra. E o concreto não tá passando nenhuma. O concreto vai fechado. Estamos aqui filmando, gravando. A final. Obviamente a gente... Fez live, né? Ela chamou a patrão. Só... Na parte. Muito difícil por cobrinhas. Muito difícil cobrinhas. Muito difícil cobrinhas. Concreto. Cobrinha de Brasília. Cinco e quinze da manhã. Final. Da Copa Patrocínica. Segunda Copa Patrocínica. Concreto e cobrinha de Brasília. Já arrumou. Já arrumou. Tá só com a bolagem. E é... Colocado, hein? Se deixar na boca, cobrinha fecha. Se deixar na boca, cobrinha fecha. Se deixar na boca, cobrinha fecha. Serente parado... Se deixar na boca, cobrinha fecha. Calmani fecha. Tá na boca. Por favor, quem vai? Molly fecha. Vamos a ir. Eu vou aqui. Isso? É gente, está terminando a partida, está bem difícil para o cobrinha Quase, quase É complicado Nossa, que tensão, que tensão Essa partida será o campeão Raramente o concreto é essa bola aí É a bola pra... Errou, 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 meu Deus, errou, errou, vamos ver se o Cabral d'Agua passa essa aí o Mato, Cabral d'Agua não passa a bola dessa não, vamos ver, vamos começar emocionado É! Você foi pegar o troféu para Manaus e aí você ficou olhando, vamos ver. Deu certo, Concreto? Graças a Deus, Deus do céu, 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 Deus do céu. Aquele ali tem que respeitar, parabéns, o jogo bem, a possibilidade é tremenda. Então, o torneio é o seguinte, foi o melhor mesmo, aquela partida que é nossa. Valeu, Concreto, parabéns, é a segunda vez que eu filme aqui e a segunda vez que eu filme o campeonato, né? Parabéns, como pessoas... Canal Sinuquia do Recanto, registrando o seu vitório, Canal Sinuquia do Recanto. Canal Sinuquia do Recanto. Canal Sinuquia do Recanto. Obrigado, Concreto. Não foi dessa vez, mas tem mais torneio pela frente. Obrigado. Claro, com certeza. Vamos falar um pouquinho para o Canal Sinuquia do Recanto. É isso aí, pessoal, de todo o Brasil. Vamos se inscrever aí no canal. Sinuquia do Recanto. Sinuquia do Recanto. Ele começou agora, vamos dar um apoio para ele aí, viu, pessoal? É isso aí. Esse é o Cobrinha, o Cobrinha, nosso amigo. Gente da gente. Obrigado, Cobrinha. Obrigado. 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 Obrigado.